Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai trazer mais um Quei Rumor pra vocês, dessa vez analisando o rumor de namoro do Joshua. Afinal, ele vai ser pai? Joshua do Seventeen, nosso pastorzinho, vai povoar esse mundo com mais uma criancinha que falará do amor de Cristo pras pessoas. Vamos analisar em mais um capítulo do nosso Quei Casal, Quei Rumor, a nossa nova série muito amada por vocês aqui no canal, que basicamente consiste em analisarmos rumores de namoro envolvendo idols ou atores. E podem ser dos rumores mais fidedignos, daqueles até que tiveram confirmação, dos mais fantasiosos. Tá bom, gente? No K-pop, não é sobre isso. Não é sobre a gente pegar um rumor que realmente tem muitas evidências fidedignas. É sobre um rumor que tem tração. E a gente tá falando do Joshua do Seventeen, que tá enfrentando nos últimos quatro meses um rumor de namoro que não cessa. Tá perseguindo ele a ponto dele receber hate, a ponto das fãs pedirem pra ele sair do grupo, a ponto dele aparecer em público abatido por causa disso, porque foi uma coisa que severamente o afetou. E agora a gente tá falando de um outro rumor em cima desse rumor de namoro envolvendo ele, que é um rumor de gravidez. De acordo com as suspeitas das pessoas, essa menina que tá sendo linkada com o Joshua, a Mion, pode estar grávida. Venha entender essa história, porque é muito interessante que o Seventeen passou o quê? Eles têm nove anos de carreira. Eles passaram muito tempo da terceira geração, não sendo tipo os maquinês da terceira geração, tipo o único grupo que não tinha nenhum rumor de namoro. Todas as fãs que eram conhecidas por ser um fandom mais de boas caráter, zoavam os meninos por ser pega ninguém, meio bitchless, não sei o quê. E do nada, nesses últimos dois anos, assim, todos os meninos tiveram alguma coisa aí na mídia, um rumor de namoro, alguma... Vamos analisar. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegarem mais pessoas. E lembrando que ao final desses vídeos, a gente dá a nossa opinião com o nosso sistema de selos. E a gente criou aqui um sistema de selos que a gente vai explicar pra vocês mais pra frente, pra dar o nosso veredito se a gente acha que esse rumor é verdade ou não. Mas, bom, bora seguir a gente nas redes sociais pra poder ajudar a gente a chegar ali a 100k no NatizaTV. Segue os nossos pessoais também, que nós vamos produzir muito conteúdo por lá em 2024 e você não vai querer perder. Então, bora seguir e bora pro vídeo. Bom, quem são as pessoas envolvidas nesse rumor de namoro? Joshua ou Onji Su. Tem 28 anos, ele é coreano-americano e ele é membro do Seven Team. Ele é conhecido pelas pessoas como Gentle Sexy, basicamente. E ele tem os melhores vídeos de pré-debute da história. Olá, meu nome é Joshua. Eu estou na 11ª grade, atualmente attending Downtown Magnet's High School. Eu nasci na América. E meus hobbies são ler, tocar guitarra e cantar. Eu também gosto de comer e dormir. Obrigada. Eu acho que o meu ideal tipo é um cara cute. E, se você não importa qual race, as longas que você é cute, pretty, que você tem uma boa personalidade. Mas, se você não importa qual race, eu amo todos os racers. Além disso, se você der pra ele um violão, ele vai querer cantar Sunday Morning pra você. Basicamente, o Joshua é ouro quando a gente coloca um home camera na frente dele. Ele dá pra gente sempre as melhores coisas. Quem é a menina envolvida no escândalo de namoro? Já que todos vocês aí conhecem provavelmente o Joshua do 70. Ela se chama Cho Min Yong. Ela tem 25 anos, nascida em 98, assim como eu mais adora. E ela é uma youtuber que já participou de um programa de namoro antes na Coreia. Atualmente é influenciadora e modelo de Instagram. Tem mais de 200 mil seguidores. Ela é uma menina que trabalha com bastante marcas legais. É muito interessante o trabalho dela. Ela tem bastante seguidor. Ela faz vários vídeos legais, bem aesthetic. A galera gosta muito de seguir. Ela é uma menina belíssima, bem padronzinha coreana e tal. Até então, né, whatever. Mas quando a gente vai falar de rumores de namoro, principalmente com idols de K-pop, eles são sempre tipados com outros idols de K-pop ou outros famosos, assim, tipo da Industratores e tal. Por que surgiu esse rumor de namoro com uma menina que tá em outra bolha, em outro nicho, né? Tipo, que é no Instagram, que não é tão famosa quanto ele? Tudo começou nos fóruns coreanos, né, gente? Há alguns meses atrás. E mesmo que o Joshua seja um idol mais privado. A galera até falava que ele era meio misterioso. Todo mundo vai prestar atenção quando se trata da sua vida pessoal porque você é um idol, né? E o que aconteceu? Bom, gente, Coreia, né? A galera começou a perceber que eles tinham muitas roupas parecidas, roupas iguais, que pareciam ser couple items, objetos iguais, tiravam fotos com paisagens muito iguais ou parecidas. Então as pessoas já começaram a desconfiar que eles poderiam estar alincados juntos. Se você acompanhar o Instagram deles também, como ela é uma menina muito ativa por trabalhar no Instagram, você via que eles estavam basicamente em lugares parecidos por volta da mesma época. E assim, gente, o que aconteceu? Foi uma ratoeira. Foi tipo o Tenny, quando saiu uma foto deles pixelada, que parecia ser Jeju, parecia ser J-Hope, a Jenny. Começou a sair mais e mais coisas. Tipo assim, a princípio parecia uma teoria de maluco pra falar que o Joshua tava namorando. Só que depois foram saindo mais fotos e mais fotos e mais indícios. E mais, foi uma bola de neve. Tipo, cada dia mais tinham roupas parecidas, eles em lugares semelhantes, fotos no mesmo lugar. E foi virando uma coisa meio assim, que tava meio que difícil de ser negada. Porque se a gente tem compromisso com a verdade, eram coincidências demais. E pra piorar tudo, gente, a mãe do Joshua, que é uma mulher maravilhosa, criou ele sozinho, tá sempre com ele na turnê e tudo mais, foi vista nas Filipinas com o Joshua e uma menina, que foi tirada uma foto assim, tipo pixelada, obviamente. Uma foto, quando a gente vai tirar foto escondida das pessoas, geralmente a foto nunca fica interessante. E hoje já se comprovou que a menina era ela. Muitos OPs falaram, a Isadora vai explicar pra vocês o que é OPs, porque a gente adora explicar. Muitos OPs na internet falaram que a menina depois de um tempo acabaram identificando como ela, então tipo, por que ela estaria viajando com a família do Joshua? Enfim, muitas coisas. Exatamente. OPs, gente, vamos lá. Porque muitos desses vídeos têm os OPs. São os original posters, são as pessoas que viram acontecer alguma coisa, vão pros fóruns coreanos anonimamente pra dizer o que que aconteceu. São as pessoas que primeiro postam sobre um assunto pra contar a sua perspectiva de alguma coisa. Alguma coisa que você viu, um blind, que você viu na internet pras pessoas. E aí, essas pessoas são chamadas de OPs. E o interessante é que quanto mais saiam fotos, assim, parecidas da Myong com o Joshua, mais OPs vinham à frente pra falar assim, então, essa menina tava do meu lado no show do Japão. Inclusive, o Joshua, quando tava passando e tem vídeo disso e avistou ela na arquibancada, ele meio que deu oi e tal. Ou seja, ela tava como convidada dele em toda leg de turnês no Japão, por exemplo. Então, a galera vinha com rumor, vinha um OAP pra confirmar. A galera vinha com uma foto, vinha um OAP pra falar que viu a menina lá também. Então, tipo, tava cada vez mais complicado. Até que chegou, gente, nas friendship bracelets, porque, assim, a nossa tem uma swift coreana no Rio de Sul, né? Pra quem não sabe, o Joshua adora fazer essas pulseirinhas de miçanga. Ele realmente gosta, é um hobby dele. pessoas que ele gosta, ele fez uma no programa da Yondi, quando eles foram lá no passado. Até deu pra ela. Até deu uma pra ela. E essas pulseiras são bem específicas e marcas registradas dele. E adivinha quem apareceu usando a pulseirinha de miçanga, muito parecida com a casa do Joshua? A Minha, gente. Sim, ela foi vista com a pulseirinha lá e todo mundo, gente, ele fez uma pulseirinha pra ela, pulseirinha da amizade. Isso aí foi, tipo, realmente, assim, tipo, assim, a pedrada no caixão. Foi tacar o pó de cal e... Aí pronto, né, gente? A gente achava que as Karats eram o melhor fandom. E elas, de fato, se for comparar com outros fandoms, ainda é um fandom relativamente menos tóxico. Mais tranquilo. Mas, no final das contas, continua sendo um fandom de K-pop asiático como qualquer outro, gente. E assim que a gente realmente teve o primeiro escândalo de namoro do Seven Team, com muitas evidências... Que, de fato, poderia ser verdade, né? A gente começou a ver o que é caminhão na Hybe. Ai, sai do grupo, pedindo pro Joshua ser afastado, e o Joshua sai do grupo. A Hybe não fez nada, obviamente, peitou e falou, tipo assim... Eu acho que até essa cena política da Hybe agora pra grupos da terceira geração que tem, tipo assim, uma década de carreira, eu falo assim, vai tomar no cu de vocês. A gente não vai tirar ninguém do grupo. Só se eles forem criminosos. Exato. E foi tão grave, gente, que nem quando o Minguiu teve rumores de bullying que foram provados falsos depois, a galera pediu pra ele sair do grupo. É, foi... É tipo, realmente foi bizarro. E o que deixou a galera também bem triste, bem abalada com isso foi ver o Joshua durante essas semanas aparecendo bem mais abatido, com uma aparência mais cansada, mais triste, mais magro, o que mostra que ele tava sendo diretamente afetado por todo esse hate que ele... E o grupo tava recebendo. É, foi assim, bem absurdo. E assim, a gente achou que tava tudo bem, porque agora eles tinham conseguido abafar um pouco esse escândalo, tirado um pouco o foco em cima disso, principalmente porque na época foram surgindo vídeos também. tem um momento, né, de um aniversário da Miong, acho que é ano passado, onde dá pra ouvir a risada de um homem que lembra a risada do Joshua, então muitas pessoas acham que ele estava naquele vídeo junto com outras pessoas do aniversário dela. Morreu que eu amo. De todo jeito, mesmo com ódio e tudo mais, a coisa tava, o fogo tava meio que abaixando. Só que aí veio essa última semana, gente, pra colocar mais lenha nessa fogueira e queimar tudo de novo, que foi quando a Miong postou um stories, né, tipo assim, tirando foto de um carro, aparentemente ela devia estar dirigindo, coisas que a gente já fez várias vezes, a gente às vezes tá dirigindo, mostra o que a gente tá ouvindo e tudo mais, mas a galera não conseguiu deixar de perceber um adesivo, um badge, um distintivo, por assim dizer, no parabrisa do carro. E o que esse distintivo, esse adesivo quer nos dizer? Não era um adesivo pra estética, bonitinho ali, ou qualquer coisa, qualquer distintivo, era um específico que o governo coreano dá, disponibiliza para mulheres grávidas, pras pessoas colocarem ali em seus carros pra poder pegar a vaga prioritária, até pra outras pessoas que estão dirigindo também olharem pro carro e falar, pô, tem uma pessoa grávida ali, vou tomar cuidado aqui na minha direção pra não fazer mal pra grávida do outro carro. Basicamente o que eles fazem com pessoas PCD, com idosos, é normal, até no Brasil a gente tem isso. Exato. Aí a galera já ficou assim, meu Deus do céu, a menina postou uma foto com esse distintivo, será que ela está grávida do Joshua? E isso virou, tipo assim, todo um negócio, todo mundo falando disso em fóruns coreanos, nesses sites de K-pop em inglês, até nos fóruns brasileiros, a galera está, todo mundo com dúvida do que de fato está acontecendo, hype pleads silenciosas, mas assim, realmente tem muitas coisas que foram ditas, a menina está recebendo uma chuva de ódio absurda no Instagram dela, está feio, está feio de ver assim. Se ela estiver grávida, tipo assim, coitada, porque a emoção que ela está recebendo, assim, a energia está totalmente negativa. Não é o que a gente está esperando de receber de energia quando a gente está, né, no meio de uma gestação. Mas tem muitos recortes aqui, pode não ter sido o carro dela, pode ser o carro de uma outra pessoa grávida, pode ser de uma pessoa que estava do lado dela, tem muitos e inúmeros recortes. O que muitas pessoas estão levantando, eu digo assim, as mais sensatas. É que, tipo assim, se você sabe que você está sendo linkada com o Joshua, mesmo que seja verdade ou não, você já sabe que a galera vai começar a reparar em tudo que você faz, nos mínimos detalhes, para que você posta um stories desse? Tipo assim, você sabe que você vai atrair a rede para você e para ele? Por que você foi tão incauta? Só que também tem aquela outra vertente, tipo, a menina tem 25 anos, produz conteúdo da vida dela, é o Instagram dela, ela tem que ficar pensando em tudo que ela faz? Tipo assim, ela queria postar ali um story legalzinho, estétic para a galera que ela está dirigindo, estava no carro de outra pessoa e nem percebeu. Ela tem, exatamente, eu não sou, a Isadora mora comigo, eu não sou uma pessoa detalhista com objetos, eu sou muito detalhista com pessoas. Aham. Olha aí, você já postou o número da Gabi nos stories, né? Gabriela Tioco, nossa amiga. de sete horas e o número dela estava estampado para todo mundo, ficou lá dez minutos, eu falei, eu sou do tipo de pessoa que eu desço no lobby todo dia aqui e eu não vejo que tem uma árvore de Natal. E essa dora, você vê como é que a árvore de Natal está linda, a gente descendo todo dia, eu não reparo nas coisas, então tipo assim, tem várias coisas, né? Agora que a gente explicou tudo para vocês, vamos aos selos, ao nosso veredito e falar o que a gente acha desse casal. Bom, nós temos três selos nesse esquema, o primeiro é que fique a essa quando a gente acha que a história é totalmente fantasiosa. Esse casal não tem nada a ver? Nada a ver. O segundo é não conheço, mas considero pacas que a gente acha que o casal não é real, mas se fosse, seria maravilhoso, a gente tiparia. E o terceiro é inscritas nessa quenteoria, quando a gente acha de fato que esse casal está junto sim, que esse rumo real sim e a gente está inscrita. Bom, qual que é o nosso veredito? A gente está muito inscrita nessa quenteoria. São muitas evidências. A gente tem compromisso com a verdade, não adianta a gente falar que a gente acha que tipo assim, tem em real e não acha que tipo, esses dois estão juntos porque tem muita evidência, tem muita foto, tem muito OP, tem muito blind, tem muita gente falando que viu ela, que viu ele. É gente, porque se a gente for olhar tipo assim, tirando as coisas que a Gurumi Haribo trouxe pra gente de Tene, esse rumor tem mais evidência de que seja real, mais OP, mais evidência do que a Tene teria. Exatamente. Então assim, a gente está muito inscrita. Só a parte do grávida, dessa parte que ela, a gente não acha que ela está grávida, gente. Gente, porque olha só, gravidez no K-pop, que amor no K-pop já é um assunto tipo assim, desconfortável e é carregado. Gravidez é assim, uma coisa muito, muito, muito séria. Eu não estou falando que a mulher de 28 anos com a mulher de 25 não poderiam gravidar a sua idade perfeita pra isso. Não é sobre isso. É sobre o fato que tipo assim, se ela de fato for a mulher dele e tal, a namorada dele, e tiver grávida, e ele sabe que ela está grávida, eles iriam esconder isso ao máximo, não só por causa que ai meu Deus, eu posso perder meu job. Não, é pra preservar até a criança e a mãe. Porque tipo assim, toda vez que a gente viu um idol de K-pop anunciando uma gravidez, o filho já tinha nascido, porque ai a gente sabe que nada pode acontecer mais com a criança e nada de mal pode acontecer com a mãe. Foi o caso do Chen, foi o caso do Bob. E todas as vezes que um idol de K-pop veio à frente falando que ele se tornou pai, a criança já havia nascido. Porque a gente está falando da indústria do K-pop, onde supostos fãs, que na verdade são sassens, dão vidro moído pros idols beberem a troco de nada, só porque elas não gostaram de uma coisa que ele falou que fez, entendeu? A gente está falando do Bob, que é um idol que também tem o mesmo tempo de carreira que o Seventeen, que foi ano passado foi errado dele se pai, como é que essas coisas foram horríveis, como é que ele se arrepende. A gente está falando de um tópico muito carregado na Coreia, que poderia não só acabar com a carreira do Josh, mas também prejudicar bastante a gestação da menina. Exato. E também tem todo o fato de eles terem recebido muito hate ao longo desses meses que se passaram, ele ter ficado muito abatido. Aí a gente acha que no meio de todo esse babado, no meio de toda situação, eles teriam cabeça lá pra engravidar? E também mesmo se engravidar, essa lei ia ficar mostrando. Eu acho que aí se a pessoa realmente está com pele no jogo, ela ia ter um triplo de cuidados, adoro. Você está falando de uma menina que está, tipo assim, no início de uma gestação. Exato. Ela considera, mas eu estou grávida, eu não vou colocar aquele distintivo, essa foto, aquele distintivo ali, não. Ela ia ficar atenta. Ela ia ficar atenta. Ela não ia ser desatenta. Não. É que ela não tem pele no jogo, ela nem sabe. Ela saber... Não. Assim, a gente não está inscrita na teoria de que ela esteja grávida, mas a gente está inscrita na teoria de que ela seja namorada do Josh, ou pelo menos foi. Enfim, com certeza. Então é isso, gente. Escreve no canal da like nesse vídeo, comenta o que vocês acham. Vai seguir a gente nas redes sociais. É isso. Um beijo. Anião.